Salve galera, que gostei do mais um vídeo, mais uma vez trazendo um guia dos deuses. Hoje vou trazer o guia da Ishtar, nossa ADCzinha mais nova do jogo. Vamos lá, a Ishtar é um god bem legal, eu gostei muito de jogar com ela e vamos falar um pouco do kit dela. Claro, ela é um ADC, então ela bate de longe e ela é muito boa com ADC na dual lane, né? Ela é uma caçadora que joga muito bem de ADC. Ela mid dá pra fazer, não acho legal e jungle e solo não dá, não é tão legal também não. Recomendo você jogar com ela de ADC mesmo, tá? A passiva dela, quando a Ishtar tiver com menos do que 75% de HP e um inimigo der dano nela, esse inimigo fica marcado. Cada vez que a Ishtar dá ataque básico nesse inimigo que estiver marcado, ela vai ganhar ataque speed, tá? Um buff de ataque speed e caso esse inimigo morra por ela ou por um aliado dela, a Ishtar vai ganhar um buff de movement speed de 20% por 5 segundos, tá? Então, é uma passiva muito boa pra trocação e quando finalizar o cara morrer vai ser muito boa pra teamfight, porque você fica muito rápido, tá? Então, passivinha boa, bem boa na verdade. E vamos falar um pouco das suas habilidades no momento. Número 1 dela é uma skill que tem 3 opções. Você clica 1 e pode ver que aqui mudou minhas habilidades. Eu posso escolher uma dessas habilidades pra mudar o meu ataque básico. A primeira forma é um dano em área, que você vai fazer o seu ataque básico dar mais dano. Ele bate mais do que o básico normal. Ele dá dano em área. E ele também atravessa paredes. Então, é um buffzinho bem legal. Tem um detalhe, ele aumenta o seu dano que você dá, só que ele reduz o dano de crítico. Se você tiver buildado o crítico, o dano do crítico ele é bem reduzido, tá bom? Então, essa é a primeira etapa. Segunda etapa é um dano de shotgun. Você tem 5 flechas. A do meio vai dar o dano normal do seu ataque básico. E a lateral vai dar um dano em porcentagem reduzida do seu ataque básico. Que no caso vai ser 10% do dano do seu ataque básico. Então, detalhe que esse dano lateral vai dar dano crítico caso você tenha crítico, tá? Se eu não me engano, não vai ativar efeito de itens. Vou fazer o teste aqui agora que eu não lembro de verdade isso aqui. Não vou mentir pra vocês. O dano lateral não vai ativar efeito de itens, mas vai dar dano crítico, tá bom? Então, muito boa essa escolha também. E por último, a número 3. Você vai ganhar muito attack speed. O seu projétil vai sair mais rápido. Você vai atirar mais longe do que o padrão. O padrão é aqui, né? Você vai atirar mais longe do que o padrão. Só que o dano da flecha é reduzido. Tá. Dito isso. Chitomei, pra que serve cada forma? Vamos lá. A número 1. 1. 1, 1. Ela é muito boa pra fazer wave. Limpar minions. Ou buffs em geral. Ou até mesmo quando tem dois caras juntos e você quer bater nos dois ao mesmo tempo. Essa skill é muito boa pra isso. Fazer buff, limpar wave. No começo do jogo você vai focar em limpar wave com essa skill ativada. A 1, 2 é boa pra quê? É boa pra focar single target quando tá bem perto. Você ativa aqui, ó, e gruda no cara, o seu dano é muito aumentado. Pode parecer pouco, pois é só 10% de dano que você tem na lateral. Mas é o 10% vezes 4 e você pode dar dano com crítico. Vai ativar vários, vai dar muito dano no inimigo coladinho. Além de dar dano do seu ataque basso normal, né? O basso normal tira 55. E no meio também tira 55. Então, é muito forte pra focar single target e focar tanque, né? Os tanques geralmente são maiores. Então, você vai acertar os 4, os 5 tiros num tanque. Então, é muito bom isso aqui pra focar um único cara. E a sua 1, 3 é muito boa. Tanto pra pokear o inimigo de longe. Ou então, pra você... O cara tá fugindo de você e você não vai alcançar ele. Matar ele de longinho, tá ligado? Então, é uma skill muito boa pra poke e pra tentar finalizar o inimigo que tá indo pra longe de você. É uma skill muito boa em si, né? Essa skill é a skill que você for ocupado a chitar, tá? Número 2. Essas 4 bolas de energia que você pode lançar tanto pra frente ou pra trás. Mostrar ela como que ela é. Isso aqui é ela pra frente. Isso aqui é a LED pra trás. O que ela faz? Ela causa dano no inimigo. Ô, caralho. Ela causa dano no inimigo. E caso o inimigo leve 2 hits, pelo menos. Ele vai levar um Mesmerize. De 0.35 segundos. Vai levar tipo um mini stunzinho, Mesmerize. É mais skill boa pra o quê? Pra agressivar no cara ou pra se defender. Se ele é um inimigo grudado em você, causando dano, você faz ele dormir. E consegue ou voltar dano nele, ou então fugir. Essa skill, ela não dá muito dano. E ela não vale a pena ser upada. Hoje em dia, ela dá pouquíssimo dano. E é muito difícil você aplicar esse dano inteiro no inimigo. Então, não compensa upar essa skill, tá? Ela é uma skill de utilidade. Número 3 é o dash da Echitar. É um dash que vai bem rapidinho. Só que é um dash que não dá pra cancelar. Se você clicou com ele, você vai reto toda a vida. Porém, você trava num deus inimigo. E vou mostrar o que ela faz, que é bem maneiro o que ela faz com o dash dela. Ela dá uma pirueta pra trás e dá um dano no inimigo. Esse dano que ela atira é um dano que é equivalente ao seu ataque básico. Só que mais forte ainda. E ela vai dar dano com crítico, se tiver crítico. E vai ativar efeito de ataque básico. Itens de ataque básico, no caso. Vamos mostrar aqui a King Size, por exemplo. Pode ver que subiu os 52, que é o dano da King Size, tá? Então, é uma skill muito forte mesmo, tá? É um dash muito bom pra se agressivar. O problema desse dash é que o cooldown dele é longo. O cooldown padrão dele é longo. E você vai levar um gank e quer fugir. E o cara entra pela sua frente e você não consegue fugir mais. Porque você vai dar um dash e vai dar uma piruleta pra trás. E vai ficar fora de posição, né? Ele não atravessa paredes. Essa skill é a segunda skill que você upa. Você upa primeiro a 1, depois a 3. E bora falar agora da ultimate dela. A ultimate dash, tá? Ela vai invocar... São 5? 5 espadas. Que vão ser atiradas pra frente. Enquanto ela fica imune. E depois de um tempo, elas voltam pra cima da Eishitar. O que que ela faz no inimigo? Primeiramente, quando você acerta a Ida, ele vai levar um Cripple. Não pode usar skill. E quando ele volta o dano nele, ele vai levar um stun. Só vai levar o stun se o inimigo levou o primeiro dano. Se você não acertou o primeiro dano e ele levar o segundo, ele não leva um stun. E tem outro detalhe aqui, que se você clicar na ultimate e volta, ela pode voltar mais cedo pra você. Cliquei 4 e ele voltou insta pra mim. Então, é uma skill muito forte. Ela é muito boa pra agressivar. E ela é uma skill que faz você solar o outro ADC na lane phase muito facilmente. Vamos lá. Qual que é o combo da Eishitar? O combo que eu curti fazer é o quê? Na real, tem várias gentes de você combar com ela, né? O mais padrão é você ativar a sua 1, 2, bater no cara, né? O cara colou life, ultou, deu o dash e voltou e clicou a sua 4 enquanto dá o dash pra trás. É um combo muito forte. Você vai dar muito dano no cara e você vai conseguir solar muita gente facilmente com esse combo, tá? Claro que o combo pode variar, né? Você pode fazer o combo de várias maneiras diferentes. Mas esse é o mais padrão que tem. Você ultar no cara, dasha nele e puxar de volta as suas flechas. As suas espadas, né? Então, ela é um god muito bom, muito forte, muito divertida. Esse é o combo dela. O gameplay dela é o quê? É ADC, né? Fica farmando na lane phase, fica na dual lane por um bom tempo, farmando. Depois que você ficou forte, você rotaciona e ajuda o seu time. Basicamente é isso. Ela... Eu vi que ela tem um early game meio... Ah, ok. Mas o mid game pro late game dela fica muito forte. Ela vira um monstro, tá? Build de Aestitar vai de acordo com o meta de build de ADC. Ela funciona tanto como ataque básico, né? Focada em full cadência e ataque básico. Com build de... Com silver brand, choquinho, king size executor. E ela também funciona com build crítico, tá? Eu preferi fazer ela com build crítico. Então... Sei lá. Eu vou montar uma build que é aleatória de crítico aqui. Você faz a death top pra death temper. Faz a luvinha. Acho que a talanta também tá bem forte. Aí você pode fazer a exec. Um indie demon. E... Deathbringer. O Paul Isaac, que é mais forte. Aqui já tá uma build bem forte pra ela, viu? É só estacar o item aqui. Você vai ter sustain de ataque básico, né? Você tem double life shield com isso daqui, isso daqui. Vai ter triple crítico e vai ter penetração. Late game, não existe ninguém que vai te estancar quando você usar essa sua habilidade número 1 com a 2, tá? É muito forte. Claro, igual eu falei. Build ADC muda constantemente. Vai de acordo com buffs e nerfs. Vai ter situação que você vai querer fazer transcendência. Vai ter situação que você quer fazer ataque speed. Vai ter situação que você quer fazer crítico. Eu não acho legal com build de skill, tá? Focado em poder. Não gostei muito, não. Tipo com a árvore do Jotun e tal. Não curti. Ela de transcendência é boa. Então, é isso. Ela é um god bem legal de jogar. Ela é um pouco complicada, só que ela não é nem um pouco ruim, tá? Ela é um god que eu me diverti muito jogando. E pra mim, o ideal com ela é fazer build de crítico mesmo. Então, você vai alternando entre as builds de crítico aí e ver qual que você acha melhor. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. E até, na real, espera... Relíquias, né? Relíquias de ADC é Bids a Aegis. 99% dos jogos é Bids a Aegis. Vai ter um jogo ou outro que tá fácil. Você pode ter um blink aqui só de zoos. Mas, em geral, Bids a Aegis, né? Você pode brincar no cara aqui dando dano de fogo e prender o cara no fogo. Agora sim. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal secundário. Tô postando gameplays diárias de outras coisas nesse canal, tá bom? Então, é isso, rapaziada. Valeu pela presença aí e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.